Pra seguir em frente eu faço o feito Lula, eu tô com ela Ela ajudou ele a conquistar pra gente um Brasil melhor Ela tem muito dele, mas é diferente porque é mulher Ela aprendeu com ele, eu confio nela, é o que a gente quer Vem Dilma, vem Levar esse novo Brasil muito mais à frente Fazer como o Lula fez o povo mais contente Fazendo crescer e florir o Brasil do orgulho por todo lugar Vem Dilma, vem Mostrar o que você aprendeu com esse cabra valente Vem continuar essa história, vem cuidar da gente Por tudo isso eu vou querer com Dilma ir em frente Com Dilma ir em frente